Opa! E aí, gente? Como é que vocês estão? Tranquilos? Eu sou o Geleia e eu junto aqui com mais um vídeo no canal. E dessa vez, meus queridos, estou aqui com um vídeo que vocês me pedem muito e muito mesmo, que é um top 5 texturas pro Minecraft Bedrock Edition. Exatamente! Se você quer ver essas texturas, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like aí no vídeo. Bora bater 5 mil likes, belezinha? E é o seguinte, gente. Essas texturas aqui, tem texturas que deixam mais bonito, tem texturas que deixam mais leve, tem texturas que deixam mais bonito e mais leve. Tem de tudo aqui, então eu vou mostrar essas texturas, os downloads estarão aí no comentário fixado. Vocês só me lembrem, vocês peçam aí, porque provavelmente quando o vídeo sair eu já vou estar gravando outro e posso acabar esquecendo. Mas, eu já estou aqui com a primeira textura e essa textura aqui, ela é chamada de Venus Dynamic 128. É uma texturinha que ela tem os pixels. Pra quem não sabe, gente, eu vou mostrar pra vocês. O Minecraft, ele é feito por pixels, tá ligado? E cada pixel, no caso, cada bloco, ele tem 16 pixels na textura normal do Minecraft. Aí, pra carregar as texturas, o Minecraft não é tão pesado. E essa textura aqui, ela não é 16, ela é 128 pixels. Então, no caso, são 8 vezes a mais de pixels do que a textura normal. Então, provavelmente vai pesar um pouco, mas ela deixa muito bonitinha. Tipo, pra mim, eu não senti impacto nenhum no FPS, tá bom? Só que eu tô jogando aqui pelo Windows 10, então eu não sei se vai afetar realmente ou não. Mas, vocês estão vendo quão bonitinha ela é? Eu vou mostrar as ferramentas aqui pra vocês. Olha só. Olha a Elytra. Olha que... Tá, aqui no corpo ela não muda, mas as... Deixa eu ver se a armadura muda no corpo. Tá, a armadura também não muda. Mas, olha só o laço. Ela deixa... Ela é meio que focada no realismo, sabe? E é muito, muito, muito legal. Quando eu comecei a jogar Minecraft, eu adorava jogar com texturas realistas. Hoje em dia, eu não... Eu prefiro não jogar, mas eu adorava. Olha esse girassol, que coisa mais realista. Ó, aí tem a cenoura no palito, né? Tem a cenourinha, a vara de pescar aqui. Tem a bolinha de neve, que ela é bem realista também, ó. Eu não sei, nunca vi uma bolinha de neve da vida real, mas deve ser assim. Aqui a gente tem a toscadeira, que parece uma pinça. O laço, o laço é muito da hora, velho. Aqui, a pederneira também. Muito top. Vamos ver os blocos, ó. Os potinhos de poções também, cara. Olha que legal a cela, mano. Nossa. Vamos ver aqui os blocos. Ó, vamos ver, tá? Bloco de púrpura. Ele mexe algumas coisinhas aqui. Deixa eu ver esses itens aqui, ó. Vai ser ele muda ou não, beleza? Ó, o balde, ele muda, tá? O balde com água, ele fica bem realista. Tem até um peixinho ali. A mesa de arquearia, a mesa de cartografia, a mesa de ferraria, a mesa de fogueira, defumador, fornalha, tudo muda e sério. Se você quiser ver mais sobre essa textura, dá uma baixada aí, porque ela é muito legal. Olha a pena, velho. Olha a pena. Olha o Silex. É tudo muito realista. O que que é isso aqui, velho? Como que eles representaram a membrana de fantasma? Eu não sei o que é isso. Bom, gente, a nossa textura número 2 é a textura chamada de 10 bijouks. É a textura 2, mas é chamada de 10. E olha só, essa texturinha aqui, ela é... Eu não sei se ela é 16 por 16, eu acredito que... Não, acho que ela é 32 por 32, como eu já expliquei pra vocês ali, esses negócios, né? E olha só, as texturas das folhas de eucalipto ficam amarelinhas. Isso eu gosto muito, o cogumelinho ali fica mais bonitinho. Eu peguei alguns blocos pra explicar pra vocês o cortador de pedra, o beacon, ele fica... Olha, velho, ele tem tipo um reflexo. Que da hora, mano. Isso aqui é a lanterna do mar, bloco de púrpura, cabustone, o vidro, barras de ferro, blocos de life azul e blocos de diamante. Os minérios ficam bem legais também. Olha o bloco de slime, velho. Que interessante. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o bloquinho de slime, bloquinho de pedregura ali. Aqui a gente tem as bancadas também, muito, muito, muito lindas. Olha, olha que lindo. Vamos ver as ferramentas? Eu acho que ela... É, ela não mexe nas ferramentas. Deixa eu ver se mexe na redstone. Não mexe. Ela mexe mais em coisas que é colocável no chão, tipo... Que faz sentido mexer, né? Ligado? Ó, o bloquinho de alvo. Caraca, velho. Fica bonitinho, hein? Fica bem detalhadinho. Ambóbora de renascimento. Âncora de renascimento. Esse aqui ele não mexe, eu acho. Olha a tocha da alma, velho. Sério, essa textura aqui é muito legal e... Assim, hoje em dia, particularmente, eu prefiro jogar sem textura. Ou, no máximo, com uma textura, assim, de saturar o jogo e tal. Isso que mexe na coloração. Mas, quando eu comecei a jogar, com certeza eu gostaria de jogar com essa texturinha aqui, velho. Ela é muito da hora, hein? A nossa textura de número 3, gente. É uma texturinha chamada de Simplified Textures 16x. Essa aqui é uma textura da mesma padronização do Minecraft, de 16 pixels. Porém, ela é muito mais lisa. Ela é muito mais simplificada, que é o nome, né? E ela é muito leve também, que você pode usar aí no seu Minecraft tranquilamente, tá bom? Olha só, velho. Aqui tem a pedra muito top. A água, eu não sei se muda. Eu não vi nenhuma textura mudando a água até agora. E aqui, isso aqui é do Adão que eu tô usando, mas parece que mudou, velho. Que estranho. Tá, e se você quiser entender aquela frutinha ali, tem um vídeo que saiu no canal de 10 estruturas. Eu mostro essas estruturas que eu tô mostrando aí. Muito interessante. E olha só, velho. Eu gostei muito. Deixa eu ver as ferramentas aqui. As máquinas. É tudo mais... É tipo padrão, só que mais lisinho e mais leve, né? É tudo mais cartunizado. Eu gostaria de dizer assim. Olha só o Totem da Mortalidade. Eu curti bastante dessa texturinha. Tipo, ela é bem simples. Ela não muda assim... Uou, horrores. Mas ela é bem interessante. E olha o criador de monstros. Bem clean. Ela deixa o jogo clean. Eu não sei se vocês sabem o que é clean. Mas clean é quando algo é liso. É tipo... Não tem muita informação, sabe? Minimalista. Galera, a textura de número 4, ela é linda. Você já tá vendo aqui. Ela deixa o jogo muito mais vivo. Esse aqui é o tipo de textura que eu gosto, beleza? Olha só. Ela muda as cores das árvores de eucalipto. Elas ficam rosas. Muito linda. Eu não sei se em todos os biomas se interfere o bioma que você está. Mas ela deixa muito linda. E vale lembrar que nas outras texturas eu tava usando junto uma textura que deixa a interface igual a do Java. Então pode ser que tenha alguma coisa que tenha passado em branco aí. Eu não mostrei, por exemplo, a interface das texturas. Mas ao baixar aí você vai conferir certinho. E se você quiser saber como deixar o Minecraft Bedrock igual o Java, a questão de texturas, você pode dar uma olhada aí no canal que tem um vídeo ensinando isso. Muito bom. E olha só. Ela deixa a grama mais verde. Ela muda as cores. Nossa, que da hora, velho. Ela muda as cores aqui da madeira de abeto, das folhas de abeto, pra laranja, assim, essa cor. Cara, olha. Parece uma nova dimensão, um novo bioma de algum mod, né, cara? Olha que da hora. Vamos olhar a vila ali como é que ele é? Como é que ela é? Eu gostei demais dessa textura aqui. E, ó, os villages não mexem muito. Pelo que eu vi, não mexem muito em questão dos blocos, tá? Mas parece ser bem leve essa textura, ó. Aqui ela muda o que mais aqui dentro. Ela muda os sons, ó. O som do bonequinho, ele muda. Muda aqui as suas armaduras. Será que muda no corpo também? Acho que não. Não percebi nenhuma mudança. Porém, ela muda aqui as ferramentas, ó. As ferramentas ficam diferentes. Ficam mais clean. Mais topzera. As flechas. Enfim, muita coisa muda aqui. Ela é bem legal. Acho que ela é boa pra PVP também. Não sei, eu não jogo PVP. Mas, ó, fica bem clean. E é uma texturinha aí bem meiguinha e bem simples que você pode estar usando aí no seu mundo tranquilamente, né, véi? E, galera, a próxima textura, antes da gente ir pra ela, eu quero pedir pra você deixar o like nesse vídeo. E se você tá gostando, se inscreve no canal, ativa as notificações pra ver mais vídeos. Tem vídeos de curiosidade, de dicas, de tutoriais, de muita coisa. O tutorial não tem tanto, mas tem alguns, às vezes, de farms, né? Então, é isso aí. Bora lá pra próxima texturinha, né, véi? Vale lembrar que essa textura muda o menu inteiro aqui também, ó, do seu mundo. Então, é bem legal, véi. Ó, a gente já tá aqui com a quinta textura e ela muda a interface do jogo pro Dark Mode. É um modo aí escuro, que a maioria das coisas hoje em dia tem. E o Minecraft, infelizmente, não tem. Mas a gente pode usar uma textura que deixa tudo mais dark, né? Essa textura aqui é boa pra você usar junto com alguma outra, porque ela não muda muito, assim, o jogo em si, os blocos. Mas ela muda a interface pra deixar mais escuro e ficar muito lindo isso aqui. Olha que da hora, véi. Eu, particularmente, gosto muito, assim. Eu não sei se eu trocaria, porque eu tô acostumado com a padrão, mas eu gosto muito. Olha só, gente. Eu coloquei agora junto com outra textura aqui, junto com a textura do início, né? Que eu não tinha mostrado tudo exatamente. Mas, olha só. Agora ficou bem legal, tá? Eu juntei uma textura com outra. A água aqui, ela é bem mais escura. Eu acho bem feia essa textura aqui. E, olha, 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 olha. Então, vamos fazer o seguinte, eu só vou ver uma coisa que eu esqueci de mostrar na outra ali. Os ovos de criaturas, vamos invocar uns bichos aqui. Aleatórios mesmo, só pra ver no que dá. É... Aparentemente, os mobs não são mudados. Enflashment... Caraca, o slime aqui no Minecraft, ele faz... Que da hora, mano. O do Java, ele não faz isso, ele só, tipo, pula. Que da hora, que da hora. Enfim, gente. Essas aí foram as 10 texturas. Eu espero que vocês tenham gostado de coração desse vídeo. Espero que vocês gostem dessas texturas, né? Porque o vídeo foi só mostrando texturas. E os links estarão aí no comentário fixado, assim que vocês me lembrarem. Então, tá na mão de vocês. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal pra não perder mais vídeos como este. E até mais. Falou!